Papo de bola, aquele papo bacana de futebol, comigo, o amigo de vocês, Alan Rabelo. Mas infelizmente, venho trazendo uma notícia muito triste. O falecimento do jogador Tales do Vasco da Gama, aos 24 anos, ele que estava emprestado a Ponte Preta. Ele se envolveu num acidente de moto, na cidade de São Gonçalo, e infelizmente, veio a falecer. O jogador chegou ao Vasco da Gama, aos 11 anos de idade, e em 2013, passou para a equipe principal. Depois, foi emprestado ao Japão, ao Albirax Nigata, e por último, estava emprestado a Ponte Preta. No Vasco, Tales fez 36 gols em 154 jogos. No Japão, no Albirax Nigata, 6 gols em 41 jogos. E na Ponte Preta, seu último clube, em 19 jogos, 5 gols. Que descanse em paz e meus sentimentos a todos os familiares e também aos torcedores do Vasco da Gama. Fica por aqui, Papo de Bola, o papo bacana de futebol.